E você ficou lá, onde é que o nome você falou? Era um hotel? Era o que que você falou? Era uma república. É uma república. Só a machaiada lá? Só a machaiada. Eu achei que ia ter umas novinhas lá também, entendeu? É por isso que eu fui. Tava bonito. Vocês pegavam fila? Cheguei lá só cueca, velho. Você pegava fila pra ir ao banheiro? Igual no filme que a gente assiste? Caralho, não. A procura da felicidade. Não, não, velho. Eu cheguei lá. Aí amanhã foi do nada, né? Aconteceu do nada. Vai fazer isso. Eu fui determinado primeiro a cortar cabelo lá, velho. Então comecei cortando cabelo lá. Eu já fui empregado, velho. Já fui mandando mensagem, tá? Currículo, um monte de gente. Já fui empregado. Eu já falei, eu vou arrumar emprego. Mas como que é moral? Porque eu me garanto, entendeu? Como que é moral numa república, velho? Não, é curiosidade mesmo, velho. De rosto, de rosto. É, porque eu... Posso falar, velho? Pode, velho. Minha experiência foi uma bosta, velho. Sério, velho? Foi uma bosta lá. Não sei se são todos assim. Aham. Pode ser que tenha algum lugar. Como que era? Por exemplo, eu já morei em hostel, uma época, no Rio. Eu achei... Pô, achei fantástico lá. O show de cultura, um monte de gente. Ali você aprende muita coisa. Eu achei legal. Eu gosto disso. Não é que eu sou cara fresco, não dorme com... Mas cara, a minha experiência lá em São Paulo não foi legal. Eram quantos quartos, assim, na casa? Cara, sei lá, velho. Já... Não sei agora. Não faço ideia. Mas era... Mas era pouca gente. Aham. Se eu não me engano, eram uns quatro quartos. Cada um no seu, né? Ah, entendi. Mas assim, era uma cozinha, era um banheiro. E aí, como é que é? E aí, era foda. E aí, como é que é pra entrar, mano? É... Tu paga faz um... Quanto? Caramba, eu acho que eu paguei uns... Caramba, deixa eu ver. Acho que foi uns 700 contos, mano, que eu paguei. Vai ficar um mês. E é foda porque você não conhece a galera que tá ali com você, né, velho? Ou você conhecia? Conheci ninguém, mano. O foda é isso, né, velho? O foda é você ser um cachê, maluco. Ser um cachê do show lá e pagando e ficando quebrado, velho. E ficando liso. Exato. Ah, pois. Eu passei uns dias, mano, sem comer feijão, por exemplo. Comendo ali... Entendeu? Batalhando mesmo, assim. Sem grana. Eu falo, mãe, me ajuda. Que assim, eu não gosto de... Né, velho? Pô, vou ficar ligando pra família. Pô, me ajuda, me ajuda.